Música O fato da penitenciária industrial de São Cristóvão do Sul, na Serra Catarinense, de ser muito próximo de Curitibanos, atraiu o interesse da imagem em TV. O complexo é juntamente com o de Chapecó, referência não só em Santa Catarina, mas no Brasil. A nossa equipe foi recepcionada e acompanhada pelo diretor regional, Fladecir de Souza Santos, e sua equipe de gerência técnica. Hoje a penitenciária regional de Curitibanos está com a lotação de aproximadamente 850 detentos. Desses 800 hoje exercem atividade laborativa dentro da unidade, sendo em 13 empresas privadas, com termos de cooperação com a secretaria, uma pública, 25 detentos com a prefeitura de Curitibanos, e mais o fundo rotativo, que o pessoal faz a manutenção da unidade, limpeza e a parte agrícola. Hoje a penitenciária é industrial e agrícola, a penitenciária regional de Curitibanos é agrícola e industrial. Na parte agrícola a gente tem a criação de gado, tem ovelha, tem os cordeiros, a gente produz duas safras de mel por ano. A gente começou com a cultivo de uva, 2 mil pés ali, que a gente plantou com a parceria com a IPAGRE, que forneceu as mudas ali. A gente vai começar com as hortaliças, porque a gente quer reativar as feirinhas que a gente tinha em Curitibanos e em São Cristóvão, que são as hortaliças, que a gente vai fazer a licitação de 4 estufas. A gente vai incrementar a produção de peixe também, que a gente tem dois tanques bons ali para a gente aproveitar. E esses sentenciados que trabalham na parte agrícola já são sentenciados mais da nossa região, que não se enquadra de repente para trabalhar em uma empresa lá dentro e tal, a gente traz ali para a parte agrícola. Parte de imóveis também, a gente tem a empresa Berlanda, que é a fábrica Sofá, Camabox, temos a Malins, que é a produção de cavos de vassoura para exportação, temos a fábrica de tubo, temos a metalúrgica GKS, que faz o acabamento de peças mecânicas, temos bastante, nós temos três empresas privadas. Durante a visita, foi possível comprovar as razões que colocam a penitenciária no alto patamar referencial no Brasil. A organização impressiona. Para se ter ideia, dos 836 detentos, 672 têm alguma ocupação em 14 das empresas que possuem extensões instaladas dentro da unidade. Hoje não temos dificuldade nenhuma, entendeu? Tanto é que se for para comparar uma empresa aqui dentro da unidade, um presídio aqui, não tem diferença nenhuma lá fora, entendeu? É uma fábrica normal, estruturada normal, com a mesma estrutura, e até bem mais fácil lidar com eles aqui dentro, não tem dificuldade não, tá? Eles têm uma carga horária de 44 horas por semana, cumprindo 8 horas diárias, certo? É uma empresa normal, normal, com horário de almoço normal, intervalo de café. A gente tem conversado muito com eles, entendeu? Sobre essa questão aí, a partir do momento que eles saem daqui, conscientizando, entendeu? Para levar uma vida digna lá fora, e para eles poderem trabalhar lá fora, mesmo querendo trabalhar por conta do serviço deles, ou trabalhar em outra empresa. Eles estão bem instruídos com isso. E tanto é que a empresa ainda cede uma carta de apresentação para cada detento, a partir do momento que eles saem lá fora, para eles seguirem uma nova vida lá fora do seu trabalho. Mas eles não trabalham de graça. Pelo contrário, os benefícios são bem vantajosos. Além de ganharem um salário mínimo por mês, eles têm, a cada três dias trabalhados, a redução de um dia na pena. Hoje, atendendo, então, a recomendação do Ministério Público, a Secretaria de Justiça já montou um grupo de estudo para fazer, então, o lançamento do edital para a contratação dessas empresas. Então, hoje, a contratação de empresa no sistema penitenciário, um futuro não muito distante, será através do processo de licitação. Então, as empresas, então, que oferecerem para o Estado melhores condições para que, então, esteja cumprindo essa parte da ressocialização através do trabalho, possam, então, estar sendo admitidas dentro do sistema prisional e, dali por diante, desenvolver a profissionalização do apenado, que é o mais importante. A oportunidade é dada para ele aqui dentro. Nós temos alguns exemplos aqui de apenados que alcançaram o benefício do regime aberto e já foram contratados, praticamente, automaticamente, pela empresa que ele trabalhava aqui dentro. Então, essa oportunidade é dada para ele, não só na questão do trabalho, como também do estudo. Então, o preso daqui, ele pode se dizer, sim, que sai com uma profissão, sai com conhecimento em relação à atividade laboral e também a questão da educação, que isso é muito importante. A redução de um dia também acontece a cada dia de estudo e até mesmo um dia a menos no total da pena, quando o detento lê um livro por inteiro. Um dos detentos que se beneficia é o Eduardo. A pena dele é de 21 anos de prisão, mas ele já trabalha há quatro. É importante, né? A gente está trabalhando, está mantendo a mente ocupada no serviço, concentrado, de uma maneira de não sair sem... porque eu, na rua, trabalhava, entende? A pessoa que vem aqui e não trabalha, eu saio, talvez, prejudicado, sem fazer nada, e aqui a gente está mantendo a mente ocupada e é muito bom. Aprendi bastante coisa. Você se sente realizado com esse trabalho aqui no dia a dia? Sim, né? Sim. Bastante, bastante. Porque, independente de eu estar preso, é um serviço normal e um serviço novo para mim, uma área diferente onde eu trabalhava. Talvez, na hora que eu sair na rua, quem sabe, eu não vá trabalhar numa fábrica de sofá, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Quem sabe, você pode ser até um empresário, saindo daqui e montar teu próprio negócio, né? Talvez, quem sabe, porque quando eu... Na verdade, eu já tinha uma empresa, entende? Para todos que trabalham aqui, independente, né? Estar preso, a gente ganha o salário da gente, não precisa, não depende tanto da família, né? A gente pode se virar, comprar umas coisinhas diferentes, que tem oportunidade. É muito bom. O diretor regional, Valadecir, afirma que o sistema aposta na completa ressocialização. A unidade oferece um tratamento prisional de qualidade, inclusive com espaços para estudos e o desenvolvimento de atividades laborais. São 13 salas de aula à disposição daqueles que querem estudar, e mais 12 estão em construção. Atualmente, 320 pessoas estudam e também aprendem uma profissão. O estudo e o trabalho tornam para eles os dias mais leves. Isso foi uma proposta da nossa secretária e do nosso secretário Leandro, é um propósito de que todos os presos do sistema prisional catarinense trabalhem. Então a gente embutiu nessa ideia e hoje já estamos com 95% praticamente dos presos trabalhando. De 840 presos hoje, nós temos mais de 800 presos laborando nessa unidade. Todo preso ele ganha o salário mínimo, conforme a lei, né? Então é feito com empresas conveniadas, elas pagam o salário mínimo, 25% desse salário fica para o fundo rotativo, 25% vai para uma caderneta de poupança para o preso, e o outro 50% vai para o preso para as despesas pessoais, para a família, enfim, é dele. Além dessas empresas que tem aqui dentro já do complexo, tem mais empresas querendo entrar? Sim, existem mais algumas empresas querendo entrar na unidade. Hoje nós praticamente estamos com 100% dos presos trabalhando. Então, talvez mais uma empresa a gente vai absorver aqui. Mas isso agora tem que, existe uma recomendação do Ministério Público, então tem que ser um processo licitatório que está sendo montado pela Secretaria de Justiça. A hora que ficar pronto, a gente vai, mais uma empresa talvez a gente absorva aqui. Agora, nós estávamos olhando ali com o senhor aqui, tem odontologia, tem o que o preso necessitário ele tem aqui para a sua saúde. Exatamente, tem um convênio aqui com a Prefeitura de São Cristóvão, né? Que ela fez um convênio com a União. Então, ela tem médico três vezes por semana, temos dentista três vezes por semana, tem enfermeiro diariamente, técnico de enfermagem, técnico do bucal. Então, a assistência médica é 100% prestada aqui pelo município e bem qualificada. É uma unidade velha, né? Você vê que essa unidade de hoje tem 36 anos, então a estrutura dela é velha. Mas a gestão é uma gestão atual, uma gestão que tem que ser ideal, no meu modo de pensar, para o sistema prisional brasileiro, em que todos os presos têm que trabalhar e estudar. Para ganhar remissão e para sair aqui, não vou dizer que todos os presos vão sair ressocializados, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Se ele quiser, ele sai. Como se vê, a penitenciária de São Cristóvão do Sul oferece mão de obra de qualidade. Os empresários, além de ter uma significativa redução nos encargos tributários, sentem-se felizes pela utilização do pessoal do presídio. Isso tudo contribui para que os presos possam voltar ao convívio da sociedade e novamente enfrentar o mercado de trabalho. A equipe de reportagem da Imagem TV agradece a todos que nos recepcionaram e saiu de lá com a certeza de que o modelo de penitenciária tem todas as razões para ser um dos melhores do país. Música 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 Música